Fala pessoal, vamos testar o som do outro falante da Audi Power, Classic 30 A pedaleira que eu uso em casa e para dar aula é uma G1 X1 O que eu uso para trabalhar não é essa pedaleira, daqui a pouco eu mostro os pedais que eu uso Então eu liguei a pedaleira aqui para o seguinte, porque a maioria dos vídeos que eu faço é de aula Aqui passando alguma coisa no Youtube aqui, eu ligo o áudio direto da câmera e eu ligo a pedaleira Então qual que é a impressão, a primeira impressão que eu tenho, que eu já liguei ele e já toquei ele um pouco para ver Esse daqui perde feio, cada coisa tem a sua função, esse daqui perde feio Esse eu acho que o outro, não sei se vou falar termos certos assim talvez A resposta desse outro é bem melhor, vem assim um médio, um agudo, quase lembra um pré-valvulado Se tivesse uma pedaleira ou um pedal pré-valvulado para colocar aqui eu acho que ia ficar top A maioria dos vídeos que os caras fazem desse outro falante aí, fazem com coisa top Com cabeçote, com válvula modificada, cabeçote já é bom com válvula modificada Com válvula russa, com isso, com aquilo, não sei o que Até fica difícil que o som fique ruim, eu acho interessante esse teste aqui para ver se De repente para quem tem um amplo mais de baixo custo, de repente é um upgrade interessante O cara que não tem dinheiro para comprar um amplo de 7, 8 mil, não vale a pena comprar, investir tanto E de repente tem um amplo mais barato que ele bota na estrada E talvez é uma boa um upgrade, dá uma melhora mesmo Mas eu passo isso, talvez em volumes mais baixos Bem instalado, por isso que eu disse, o amplo é transistor, mas parece que veio um agudo, um médio ali que não tinha Talvez em volumes muito baixos, para usar em casa, para dar aula, em volumes muito baixinhos Talvez é esse imã aqui, o alto-falante com uma vatagem menor, provavelmente esse aqui deve ser 30 watts para menos, o outro é 60 Talvez a resposta seja melhor, num alto-falante com um imã menor Mas claro que se o alto-falante é de uma marca boa, é só comprar um com menos watts Eu poderia ter pego um dessa Eld Power, tinha um que era 25 watts, se não me engano Talvez isso respondesse melhor para som mais baixo, só que como eu uso o amplificadorzinho no talo Então eu já comprei esse para sobrar watts Eu vou ligar a pedaleira aqui, vamos ver O certo seria modificar tudo, as regulagens ali, porque vai vir um agudo e um médio que não tinha O teste mesmo vai ser esse final de semana, eu tenho umas 4 datas para fazer, umas gigs na hora ali Então vamos ver o que dá para saber, depois eu vou fazer um outro vídeo comentando como é que foi E também não sei se esse amplificador já não está dando problema, não está com solda fria, alguns jacks ali estão todos partindo já Mas me parece que o alto-falante já deu uma melhora boa Vou dar uma arregaçada aqui um pouco no volume O que eu vou fazer, vou tirar mais agudo, eu sempre usava agudo aqui no talo Vou colocar mais grave, só para ver se muda um pouco, mas ela já teria que mudar bastante Então veio é ter que mudar o набor da barulhθo Olha isso que tem por tentar Agora vamos ver seквizar Começa realmente 叔feا O, como é isso que eu vou colocar? Eu vou passar agora Да, mas não basta Sim Deus Deus affen Vocês Deus Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.